Ai, cheguei no camarim, que é igual o quarto, né? O camarim é igual o quarto. Olha só! É hoje! Gente, que delícia! Isso é o que será, hein? Roupão! Ai, que chique! Meu Deus! Olha, gente, e atrás... Atrás fica escrito Festão da Juliette. Só convidados aqui entram. E aí, meu povo, quero convidá-los para participar da Festa das Festas, o Festão da Juliette. E eu vou dar logo um spoiler. Já li todas as enquetes e vou ficar bem linda, de acordo com a votação de vocês. Então aguarde que vai ser massa! E tem mais! Vai ter cupom, descontos, um monte de convidado massa. Então cuida, baixa o app Americanas, espera o cronômetro para ser avisado da live e me aguarde que eu estou chegando. Família, é hoje! Já estou no clima de Festão da Juliette. Não esquenta para a nossa live de mais tarde. Já cheguei aqui no hotel e olha o que a Americanas preparou para mim. Não esquece que a gente tem um encontro marcado hoje às 7 horas na Super Live de Aniversário Americanas. Vai ter muitas ofertas exclusivas, preços imperdíveis, brincadeiras com Juliette, Ana Clara, Lucas Rangel, eu e muita música com Luan Santari e Luísa Souza. Galera, é hoje! Eu já estou aqui no Rio de Janeiro no clima do aniversário Americanas. Dá uma olhada no clima que nós estamos aqui. É o Esquenta para a nossa live de mais tarde. Eu já cheguei aqui no hotel, eles prepararam uma surpresa linda para mim. Mas não esquece que a gente tem um encontro marcado às 19 horas para essa Super Live. Vai ter muitas, mas muitas ofertas exclusivas, preços imperdíveis, brincadeiras com a Juliette, Ana Clara, Camila Loures e muita música comigo e com a Luísa Souza.